Beleza. Vamos lá, revisando o capítulo 17, a gente vê o dative. Ah, tá. Só para falar de pronúncia aqui, vê no final aqui sua como? Mudinho. Como é que é? Ah, não. Calma. E agora fiquei numa dúvida. Eu achava que eu estava fazendo o V mudo, mas é isso mesmo? Não. Não, som de F. Ah, dative. Dative. Não, olha a tônica. Olha a tônica. Dative. 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 Beleza. É o seguinte, a gente vai trabalhar agora com exemplos para fortalecer o que a gente viu na aula anterior. Eu não vou nem perguntar o que é dative, que vocês já sabem, que eu sei que vocês sabem. Então, a gente vai trabalhar com vários exemplos aqui, exemplos focados no que vocês vão utilizar no dia a dia aqui na Alemanha. Muitas dessas frases vocês vão ouvir ou vão falar em algum momento. Por exemplo, uma que vocês vão ouvir muito no supermercado. Muito. Quando vocês terminarem de pagar e tudo mais. Tem essa frase aqui, ó. Primeiro, vamos começar com o verbo. Espera aí. Wünschen. O que é que significa Wünschen? Desejar. Muito bom. Desejar. Qual é a lógica desse verbo? Se a gente for pensar na gramática em si, nos casos, qual é a lógica dele? Não sei. É mesmo ele sempre? Como? Sei lá. Eu não sei exatamente a conjugação dele. Não, não é a conjugação. É o tipo de complemento que ele pede. O que é que ele possibilita? Desejar a quem? Algo ou alguém. Desejar algo a alguém. Então, possibilita isso, né? Quem deseja... A pessoa que está desejando é o sujeito, né? Então, eu desejo, eu sou sujeito. Algo. Eu desejo algo para alguém. Algo vai estar em qual caso em alemão? Acusativo. Show de bola. Então, já acelera bastante o aprendizado saber dessa lógica que a gente está trabalhando aqui agora. Então, eu desejo. E na conjugação aqui em primeira pessoa, como é que fica? Wünschen. Wünschen. Pontinhos. E a palavra TAC, que é dia, você sabe o gênero dessa palavra? TAC. Nossa, acho que eu não tenho certeza. D? Não. As palavras envolvendo o tempo, dias da semana, estações do ano, meses do ano, são palavras masculinas. A palavra TAC também é uma palavra masculina. Claro que tem exceção. O final de semana é da, ou semana em si, né? Divor, dia, dia, dia. Mas, via de regra, palavras relacionadas ao tempo são masculinas. Então, é DATAC. Agora, eu quero falar assim, ó. Eu te desejo um dia. Por enquanto, vamos construir a frase bem devagarinho. Eu quero falar um dia. Dentro dessa frase, como é que fica um dia? Zé Agut, porque é o que eu desejo. Só que agora, agora eu quero falar um lindo dia, um bonito dia. Tem esse adjetivo que significa chun, você já conhece, né? Chun. Quando, olha só que interessante, ó. Quando o artigo terminar com EN, o adjetivo também termina com EN. Antes do subscrito. Eu sabia. Sabia a resposta. Eu não tinha certeza. Choro e bola. Então, olha só. Eu desejo um lindo dia. Então, o que é que eu desejo? Um lindo dia. Isso aqui que eu desejo está em qual caso? Como assim? Peraí. Eu desejo. Vocês já responderam. Eu estou só repetindo a mesma pergunta. O que eu estou desejando está em qual caso, alemão? Adjetivo? Acusativo. Acusativo. O que eu desejo está no acusativo. Ah, sim. Não, e pra mim a ordem é acusativo. Eu entendi você falando que seria adjetivo. Mas, ok. Não, não. Eu só perguntei. Em que caso está? Está no acusativo. Beleza. Então, eu desejo o quê? Um lindo dia. Só que eu quero falar assim, ó. Eu desejo a você um lindo dia. Como é você em alemão originalmente? A palavra você em alemão originalmente. Du. Ficaria dia. E como é a versão dativa do du? Dia. Dia. Beleza. Aqui, nesses três pontinhos, eu coloco du ou coloco dia? Dia. Por quê? Está no dativo. Exatamente. Por que está no dativo? Porque eu desejo algo a alguém e esse alguém é dativo. Exatamente. Por causa da lógica que esse verbo possui. Ah, eu pensei que eu tinha dito que era dativo. Mas aí você perguntou da outra, porque você tinha confundido. Ah, tá. Então, beleza. Então, assim, o verbo desejar tem essa lógica. Eu desejo para alguém. Você também pode traduzir para alguém se você quiser. Então, embutido já aqui no dativo, já tem a palavra para. Para alguém. Você pode interpretar assim, se você quiser. Então, eu desejo para você um lindo dia. Só que, na prática, sabe o que é que os atendentes na Alemanha fazem? Em vez de falar a frase toda, porque ela é longa demais, eles vão falar só isso aqui. Vamos falar, na verdade, até isso aqui vai eliminar. Ele vai falar isso aqui, ó. Ane schunentak. Uma vez só. Schunentak. Schunentak. E aí, muitas vezes, você fica sem saber porque que ele falou aine schunentak. Já que a palavra tak é der, você fica sem saber por que está no acusativo. Mas, na verdade, está no acusativo porque a frase toda... Com a frase toda, você consegue entender por que isso aqui é acusativo. Então, isso é bem recorrente em alemão. Às vezes, você ouve um pedaço de frase e você fica... Por que que isso está no dativo? É porque a frase completa... A frase completa, você entenderia melhor. Se você pudesse ouvir a frase completa. Claro ou confuso, o que vocês querem dizer? Não, é claro. Mas as exceções chatas, mas é claro. O que é que é chato? As exceções? É. Exceções. Não é nem exceção, é tipo... É a forma de se comunicar no dia a dia. Vai cortando um pedaço de frase, igual a gente faz em português. Nem sempre a gente fala tudo, né? Sim. Mas eu entendo o que você quer dizer. Não está deixando de ser gostosinho, como era antes. Estou secultando um pouco a minha vida, mas tudo certo. Não, deixa a peteca cair, Lelê. Você é uma pessoa tão positiva. Não, eu estou adorando, eu acho lindo, estranhoso, eu vou continuar. Beleza, então, esse verbo Wünsche aqui, a gente também pode trabalhar outras coisas, outras frases bem utilizadas no dia a dia. Olha só. Eu te desejo muito sucesso. É o que a gente quer falar em alemão. Eu te desejo muito sucesso. Então, como é a primeira parte? Ich. Wünsche a dia. E aí, o muito sucesso, vocês podem... É meio que decoreba. Então, Fils. Eu te desejo muito sucesso. Então, é uma frase bem legal de saber, né? É algo que você pode falar para alguém. Ich wünsche dir viel Erfolg. Eu te desejo muito sucesso. Eu te desejo muito sucesso. E o que você pode fazer também? Falar só isso aqui, ó. Falar só o final. Fille Erfolg. Muito sucesso. Você quer falar agora em alemão assim, ó. Eu te desejo muita sorte. Eu te desejo muita sorte. Como é que seria? Muito bom. Eu te desejo muito sucesso. Eu te desejo muito sucesso. Eu te desejo... Uau. Se é muito sucesso. Eu te desejo muito sucesso. Boa noite a gente tem que ir dormir, né? Eu te desejo uma boa noite. Show de bola. Ah, porque o masculino nesse caso... Não, é feminino mesmo. Ah, não, pera. O que é feminino? Nacht. Ah, o Nacht é feminino, ok, é verdade. E está no acusativo, então não muda, fica ainda mesmo. Sim, aí eu pensei que fosse o masculino que a gente tinha dito os dias, a gente tinha esquecido que Nacht será feminino. Ok. Beleza. Guter, a gente ainda não aprendeu por que fica assim, né? Como? Guter, a gente ainda não aprendeu por que fica assim, né? Não, a gente vai ver isso ainda, o tema é chamado... É declinação de adjetivo o nome do tema, a gente vai ver ainda. Declinação de adjetivo. Ok. E na Guter Nacht. Estivindo esse dia, aqui agora a gente vai ver ainda, né, que é adjetivo substantivado, mas, ó... Eu te desejo tudo de bom. Ich wünsche dir alles guter. Eu te desejo tudo de bom. Ich wünsche dir alles guter. Eu te desejo tudo de bom. Agora, ó que interessante, gente. Aqui é você desejando pra uma pessoa ali que você tem uma certa intimidade e tudo mais, né? Se você desejar isso pra mais de uma pessoa, que você também tem uma certa intimidade... Como é que é vocês em alemão? Ia. Muito bom. Ia é vocês. Existe uma versão no dativo. Qual a versão dativa de ia? A gente não teve ainda, não, mas vai que... Ia. Ia. Não. Ois. Ois. Então, ó... Se eu quiser falar assim, ó... Eu desejo a vocês... O que é que eu faço com todas essas frases? Ich wünsche euch alles guter. Exatamente. No lugar de dia, coloca ois. Eu desejo a vocês. Uhum. Uhum. Seria muito bom se vocês anotassem um pouco mais... Sei lá... Não, não. Tá de boa. Tá de boa. Esquece. É que a gente anota e você pode ir falando. A gente sempre faz isso nas aulas da vida. A gente vai anotando e vendo e não perdemos nada. Se a gente perder, a gente fala, mas normalmente a gente não perde. Tá bom. Tá bom. Beleza. Então, continuando. Outro verbo que tem a lógica do dativo. Essa mesma lógica do verbo vünschen. Então, imagine só que a criança... Imagine só que você tem um filho. Você está na livraria com o seu filho. Aí ele vê um livro lá que ele quer. Aí começa, eu quero esse livro, eu quero esse livro. Aí você fala, tá bom. Ok. Escafa para você esse livro, ok? E aí? O que é que entra aqui? Um dia. Exatamente. Um dia entra no dativo. Eu compro para você esse livro. Certo. Eu compro para você esse livro. Escafa, dia, desasboa. Então, o verbo calfa também possibilita essa lógica, né? Eu compro. Compro o quê? Esse livro. Mas para quem? Quem é que vai receber esse livro? Aí fica no dativo. O pronome fica no dativo. Ou a pessoa fica no dativo. Aqui poderia ser um substantivo? Não. Não poderia ser um substantivo aqui, não? Ah. Acho que sim. Se eu quiser falar assim, ó. E aí, Sofis, tu tá fazendo o quê? Ah, eu tô comprando esse livro. Ou eu tô comprando um livro pra minha mãe. Tô comprando um livro para minha mãe. Como é que seria a frase? Eu compro um livro para minha mãe. Não, um livro. Um livro. Como? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu falei sem pensar. Deixa eu acessinar. Ah, tá. Ein Buch. Não, calma. Nossa, tô esquecendo e confundindo agora os dois. O acusativo de das é igual ao masculino, que é... É das Buch, né? É, das Buch. Escolha. Ein Buch? Ein Buch. Só letra? Ein Buch. Einen com N. Assim? Por quê? Porque tá no acusativo, aí o acusativo masculino e... Mas Buch é uma palavra masculina? Não, masculino e neutro fica igual. Com N no final. Com os artigos. Ah, não, desculpa. Ah, não. O neutro não, né? Só o masculino que muda, então fica... Aí, um Buch. Nossa, isso demorou. Normal. Mas faz parte do processo de aprendizado, né? Sim. Se não tiver isso aqui, tem que ter isso aqui. Beleza. Ó, um outro verbo muito utilizado no dia a dia, muito importante, que é esse aqui, ó. She can. O que é que significa she can? Não sei. Pegar? Não. Enviar. Então, enviar, mandar, no sentido de enviar, né? Então, é uma frase do dia a dia, assim, que você pode falar pra alguém. Ah, eu te envio uma mensagem. Eu te envio uma mensagem. Como é que você fala isso em alemão? Eu te envio uma mensagem. Não sei, mensagem. E... 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 Mensagem é algo como? Nachricht. Nachricht. É feminino, masculino? Feminino, meu? Não, fala feminina. Feminina? Tá. Feminina, peraí. Como é, tipo, envio a você a mensagem? Ah, mas aí a gente já coisa o Dati. Lembra que é uma mensagem. Eu te envio uma mensagem. Ai. E se eu tô confundindo, esse ai não seria dativo ou acusativo? Você que me disse. Eu envio a você uma mensagem, pra mim seria dativo. Então, o que que seria dativo? Porque envio algo a alguém. Mas o que que seria dativo? Mas aí o dia, no caso, seria o dativo, certo? Certo. Então agora seria acusativo? Ou a mensagem? Então, você me responde com base no que a gente estudou. Pra mim seria. Então, é isso mesmo. Ok. Então seria... A filha que é chato do caralho, não sei o que. Não, me chame de chato, é importante. Não é, o seu método neurocientífico é chato, mas é eficaz. Então, vamos lá. Chato, mas é eficaz. Seria, então, acho que o feminino, se eu lembro, no acusativo, seria a Aina, não é? Aí a palavra mensagem, isso aí. Deixa eu te enviar na rique. Eu te envio uma mensagem. Até agora, tá tudo claro? Sim. Os verbos que a gente viu até agora, eles pedem quantos complementos? Dois. Dois. Muito bom. Um no dativo e outro no acusativo. Perfeito. Só que existem verbos que pedem só um complemento no dativo. Tem verbos que só pedem um complemento no dativo. E esse complemento, normalmente, é pessoa ou animal, mas pode ser coisa também. Mas é mais comum, pessoa ou animal, esse complemento no dativo. Olha um verbo aqui, ó. Cuidado. Se eu quero falar assim, ó. Eu te ajudo. Eu te ajudo mais tarde. Como é que fala em alemão? Eu te ajudo mais tarde. Espera aí, eu sei como a mensagem não se esqueci. Transa era depois, né? Não, mais tarde. Ah, eu esqueci de contar o mais tarde. Começa com S. Spitta. Ah, Spitta. Genial, Sofia. Genial. Eu te ajudo, Spitta. Cadê o dativo nessa frase aqui? O dia. Eu te ajudo mais tarde. Muito, muito bom. Tem vários verbos assim, com essa mesma lógica. Eles pedem um complemento no dativo. Ah, você quer falar assim, ó. Eu ajudo vocês mais tarde. Como é que seria vocês? Eu ajudo vocês mais tarde. Como que era? Eu, deixa eu ver. Ois. Ois. Escrevi ois. 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 Caramba. É engraçado chegar na Alemanha falando. Ois. Ois. Não, ois. 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 Não, ois. Achei engraçado. É engraçado, é. Beleza. Ó. Outro verbo com a mesma lógica do verbo have. Fertrauen. O que é que significa Fertrauen? Não sei. Não é que você não falou. Você esqueceu, porque a gente viu isso na aula passada. Eu sei que a gente viu, mas eu não lembro. E vocês querem chutar alguma coisa? Não tô bem pra isso. Não sei o que chutar. Ia ser chute no escuro, porque eu não lembro mesmo. Não chuta no escurão aí. Brigar. Brigar? Aí é o verbo, tipo, parir. Não, não. É bem basicão mesmo. Com. Não, não que os que você falou são basicões também, mas isso aqui é. Não tá nessa lá. Conviver. Com. Confiar. Verdade. Confiar. Como é que fala em alemão? Eu confio em você, meu amor. Essa aqui vai ser pra, pra Lelê falar pro namorado dela. O namorado dela tá. Eu confio em você, meu amor. Então você... Agora como é que fala meu amor? Como é que é? Não, então ela adivinha essa, que ela vai usar. Tá bom. Eu confio em você, meu amor. Pode ir pra lá. Eu vou te falar. Seria em você ou só você? Pode falar só, tipo, dia? Ou tem que ser for um dia, alguma coisa assim? Lembra que a gente tá seguindo a mesma lógica. Não precisa inventar moda. Dia? Espetral é dia. Eu confio em você, exatamente. Mas eu entendo isso, né? Porque em português tem o em você. Aí você quer ir sem alemão também, né? Pô, eu quero ir sem alemão. Não vai ter. Não vai ter. Ok. Não, facilita. Uma palavra é menos. Facilita. Espetral é dia. E agora, como é que fala meu amor em alemão? Tipo, na relação de nada. Mein Lieber. Mein Lieber, pode ser. Mas também pode ser o quê? Bota aqui, ó. Espetral é dia. Porque você pensou na forma mais literal. O que não tá errado. Deu certo. Mas tem também isso aqui, ó. Mein Schatz. Schatz. Mein Schatz. É de Lieber? De Lieber. Aham. Schatz. Qual é dia, mas Schatz? E o que é que é Schatz? Querida? Não. Schatz é um substante... Meu amor? Não, meu amor é a tradução livre. A tradução livre é o que a gente falaria em português. Ali no namoro e etc. Só que Schatz, ao pé da letra, significa tesouro. Ah. Meu tesouro. Só que aí é a mãe do Kiko que fala tesouro, né? É... Vocês conhecem Schatz? Eu amo Schatz. Eu assistia, adorava. A mãe do Kiko era melhor. Que engraçado. A mãe do Kiko era melhor. Caralho, a mãe do Kiko era melhor, dona Flora. Ela era muito boa. Ela era muito boa falar. Ela batia na bochechura do Kiko. Coitadinho do Kiko. Velho, eu tinha um vizinho que era igualzinho ao Kiko. Idêntico. Bochechura, igualzinho. E aí, foi bullying pra cima dele com força, velho. Nossa, só. Ixi. Imagina. E criança perversa. Nossa, criança tem uma perversidade danada, né? Nossa, só. É. Criança não tem filtro. Fala mesmo. Isso é traurinha mais Schatz. Aí é tipo, ao pé da letra, eu confio em você, meu tesouro. Mas Schatz não é relação de namoro, mesmo de casamento. A gente no Brasil, o nosso amor no Brasil, que é muito comum no Brasil, né? O amor, amor pra lá, amor pra cá. Em alemão é muito comum Schatz. Da mesma forma que é. E Schatz é der ou das? Der. Thanks. É Schatz. Beleza. Então, nós temos também... Tudo isso aqui, gente, é muito importante pra acelerar o aprendizado, tá? Essas coisinhas que a gente tá conversando aqui. Uh-huh. Verdes perdem da tiga é importante. Beleza? Então, outro verbo. Como é que é responder em alemão? Entwot. Entwot. É, antwot. Antwot. Mas antes da gente entrar em antwot, peraí que tem que corrigir aqui. Pronto. Antes da gente entrar em antwot, eu quero falar uma outra coisa. Lembra que eu falei que verbos que pedem o dativo, só o dativo, normalmente esse complemento é um ser humano ou um animal, via de regra? Só que nem sempre. Nem sempre. Eu posso falar assim, ó. Ich vertraue meinen Gefühlen. Eu confio, ich vertraue meinen Gefühlen. Aqui é o dativo. E o que é que significa essa frase? Confio no meu destino? Não. O que é que é Gefühlen em alemão? Não sei. Essa palavra é bem importante, das Gefühlen. Sentimento. E a tradução da frase? Confio no meu, na minha intuição ou nos meus sentimentos mesmo? Nos meus sentimentos mesmo, na intuição ainda. Eu confio nos meus sentimentos. E aqui agora, ó. Um outro. Não é pessoa também, eu complemento, ó. Eu gosto do jeito dessa frase. Não sei. Estava na aula. Na verdade, essas duas estavam na aula. Estava na aula, não lembro. Ah, satisfei. Não. Estava na aula. Eu lembro, estou falando do destino lá. Não. Não sei. Eu confio no acaso. Ah, acaso. No ar, eu destino era acaso. Ok. Beleza. Antvot, como é que fala assim, ó. Eu te respondo mais tarde. Ich antwot, dir speta. Ganz genau. Ich antwot, dir speta. E se você quiser falar assim, ó. Eu te respondo daqui a pouco. Eu te respondo daqui a pouco. Como é que fica? Como? Daqui a pouco. Eu tenho a sensação de que... Eu não sei. Não lembro. São duas palavrinhas, né? Não? Então, eu não sei mesmo. Eu te respondo daqui a pouco. Começa com G. Nada? Gleiser. Gleis. Gleis. Gleiser mesmo? Gleiser. Não tem isso. Tem Gleis, que é plataforma. Gleiser seria o plural. Gleiser, plataformas. Então, acho que não. Acho que eu só... Eu acendi. Que nem essa música. Oh, legal. Gostei. 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 Está claro até agora? Estão entendendo o que está acontecendo? Alice Kla. Alice Kla. Beleza. Olha. E o verbo agradecer? Como é que é, em alemão? O verbo em si? Isso. Agradecer. Ai. Ah, não. Gleiser seria presentear. Parabenizar. Gleiser seria... É parabenizar ou presentear. Não, parabenizar. Gratulieren. 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 É, não sei. Danken. Ah, dank. Boa. Danken é o verbo agradecer. Como é que fala em alemão assim? Ah, eu te agradeço. Danken dir. Ai, que maravilha. Eu adoro quando isso facilita a minha vida. Então, eu adoro quando as regras realmente são regras. No alemão você é muito mais português, inclusive. Tipo, deve ser aplicado. Não, par de coisa. Sim. Alemão é mais lógico, assim. E eu acho que português tem mais exceções do que alemão. A gramática em si. A gramática em si. Vamos lá.